Dois rapazes abrem a porta de um quarto de hotel para uma jovem negra e magra. Ah, merda. Ambos são brancos e magros. Oi. Um é loiro e o outro moreno. São jovens tenistas. Moreno. Tashi Duncan. Vai tornar sua família inteira milionária. Tashi é a garota. Ela vai ter uma linha de moda, uma fundação. Ela disputa partidas. O loiro para Tashi, que está de vestido azul. Você foi incrível hoje. Valeu. Digo, nem parecia tênis. Foi um jogo totalmente diferente. Ela tem o cabelo comprido. Vamos lá. À noite na praia, o moreno a Tashi. Vem ficar com a gente depois. Para pôr vocês na cama? Não. Podemos ficar conversando. Os rapazes sorriem. No quarto do hotel, estão sentados no chão. Tashi para o moreno. Fazem isso sempre? Ir atrás da mesma garota? Nem sempre. Loiro. Costumam ser diferentes. Devo me sentir lisonjeada? Você não é o tipo de todos? Tashi sentada na cama. Vem cá. Loiro. Qual de nós você... Sentam cada um de um lado dela. Tashi beija a boca do loiro e depois a do moreno. Ambos beijam o pescoço dela. Ela sorri maliciosamente. Na quadra, rebate uma bola. Em um saguão, o loiro para a Tashi. Não é apaixonado por você. Ela o encara. Quem disse que quer alguém apaixonado? Moreno. É legal ver algo te excitando. Mesmo que seja minha namorada. Falou para o loiro. Em uma partida de tênis, Tashi torce o joelho. Agora a mais velha está de cabelo curto. Repórter. Art tem sua treinadora, Tashi Donaldson, que é a esposa dele. Art. Vou jogar por nós dois, Tashi. Art é o loiro. O moreno fala com ele em uma sauna. Deve estar perturbado por ela ter se interessado por mim. Art. Na nossa adolescência. Moreno sorrindo. Na adolescência. Art para Tashi. Ei, eu te amo. Estão em uma casa. Ela olha séria para a arte. Eu sei. E se afasta. Letreiros. Zendaya, Joshua Connor e Mike Faced. Flashes de partidas de arte do moreno. Tashi. Não sabe o que é tênis. Suado o moreno sorri. Art saca. É um relacionamento. Cicatriz da operação no joelho de Tashi. Fomos a um lugar lindo juntos. O moreno vibra. Vamos. Tashi para o moreno. Cuido bem dos meus dois meninos brancos. Moreno encarando Tashi. Você planejou isto? Não esta parte. O moreno batendo a raquete no chão. Tashi dançando. Arte muito suado. Na arquibancada, Tashi coloca óculos escuros. Letreiros. Rivais. Versões acessíveis disponíveis. Consulte o cinema para mais informações.